E rapaziada, quando surgem, sejam bem-vindos a mais um vídeo, mais uma live. Não sei o horário que você vai assistir, me conta depois. E a gente vai falar muito aí a respeito do que aconteceu nos últimos dias, a nossa mudança pra cá, agradecer também que já somos quase 4 mil seguidores aí aqui. Então, pra mim, é um motivo de muito agradecimento, de muita felicidade. Tamo junto. Deixa eu só avisar o pessoal aqui. E, bom, esse conteúdo você vai acompanhar no YouTube também. A gente vai estar fazendo pra poder complementar o que a gente tratou nos últimos dias, tá? Então, vamos lá. O que a gente tem de novo? A empresa Garena, se eu não me engano, é quem comanda o Free Fire, tá? Ela também começa a questionar o número de espectadores em suas lives aí, e de seus apoiadores, né? Ou criadores de conteúdo. E agora, talvez, a gente tenha uma mudança nos próximos dias. Fato é que ainda não corrigiu. Um dos principais youtubers aí do Brasil, acredito que adorado por muitos, odiado por alguns, ou por muitos também, o Felipe Neto, ele fez uma live hoje. O canal dele, se eu não me engano, tem mais de 40 milhões. A live dele tava com 20 mil no ao vivo. E 70, 80 mil likes, né? Um amigo, o Gabriel, do Paparazzo do Brunegro, resolveu mandar pra ele um superchat. Uma pergunta monetizada. Pra poder entender o que tava se passando. E ele deu um parecer. Ele falou o que ele acha que tava acontecendo. Que eu não concordo muito. Depois eu vou, mais especificamente, mostrar pra vocês o porquê. Mas antes disso, eu vou soltar o vídeo, pra gente tentar entender o que tá acontecendo meio que com todo mundo. Com alguns, lógico, que numa escala muito maior, com outros numa escala menor. Beleza? Então, vamos pro vídeo, vamos entender aí. Paparazzo rubro negro. Pera aí, que o Paparazzo rubro negro comentou alguma coisa aqui. E aí, Jesus. Pera aí, que veio muito comentário ao mesmo tempo. Eu tô perdido. Felipe, tem um canal sobre futebol e o YouTube do nada parou de recomendar os vídeos na véspera da Black Friday. Minhas lives batem 20 a 40 mil online. Tudo isso, cara? E não está batendo nem 5K esses dias. Bug? Sei. Cara, não tá com... Tá com cara de ser problema de... Ou é problema de bug de contagem. Ou seja, por exemplo, tá aparecendo 22 mil pessoas simultâneas nessa live. Isso não existe. Não tem como. Tem 65 mil likes. Entendeu? Tá errado. Então, ou é problema de exibição, ou é problema de envio. O YouTube não está enviando pras pessoas que a live tá acontecendo. Eu acho que deve ser a junção das duas coisas. Acho que as duas coisas estão acontecendo ao mesmo tempo. Aproveita e já deixa seu like aí, pra gente ver o quanto esse número tá mentiroso. Curte aí a live. Curte. Vai. Curte. Se a gente conseguir fazer ter muito like, vai dar pra gente ter uma dimensão... De quantas pessoas de fato estão assistindo. Ó, já subiu pra 72 mil likes. Com 22 mil pessoas online. 72... 73 agora, mil likes. Bom, tá aí, né? E aí, não somente ele, acabou que muitos youtubers, criadores de conteúdo... Eles acabaram reclamando também. E não vai parar por aí. Eu vou mostrar aqui pra vocês, dentro do meu vídeo, por que não vai parar por aí. Deve demorar um pouco ainda, né? Agora vai começar... Já não bastava aí a Black Friday, que no Brasil é uma grande fraude. Essa é a real. É uma fraude. Não tem nada de desconto. É tudo quase ao mesmo preço. Influenciador ameaçado de tomar processo aí. O rato borrachudo escorrega o preço. Ele mesmo falou sobre isso. Então, olha só. Aqui a gente tá no meu vídeo, lá na live. Não é o último vídeo. 46 mil visualizações, 12 mil likes. E na live tinha mil pessoas. Pra você que tá chegando, eu vou pedindo pra você comentar se você viu outro criador de conteúdo que você acompanha, seja ele de qualquer segmento que for, comentando a mesma coisa. E se em outras lives você reparou a mesma coisa, que tinha muito mais pessoas dando like do que assistindo. Comenta aí que eu queria saber, tá? Enquanto isso, esse aqui é o meu último vídeo. Aí você vê aí, ó. Haja saco, né? Extra, Cyber. Assim, aí tem várias problemáticas envolvidas aqui. Veja só. Essas empresas, elas monetizaram o YouTube, pro YouTube passar pras pessoas que tá acontecendo essas propagandas. E justo agora tá acontecendo todo esse problema no YouTube, diferente do Felipe Neto, que acredita que é um bug, eu não acredito que empresas milionárias assim permitem-se a bugs. Eu duvido. Então eu acredito muito mais em alguma situação proposital mesmo, tá? Agora aqui na Twitch, ô Gui, Fernando, aqui não dá pra ver quantas pessoas estão acompanhando? Dá, dá sim. Eu consigo ver aqui, pra mim consta 200 pessoas, quase 200 pessoas, 198 nesse momento, tá? Então, lembrando que aqui, até agradecer, a gente tá com quase 4 mil aqui já. E vamos fazendo. Amanhã tem live no Não Importa que Digam Sim. E a gente vai estar atendendo as duas plataformas de maneiras diferentes. Aqui é uma situação, lá outra. Enfim, então, haja saco, peço aí paciência pra vocês. Ah, 270 pessoas agora, tá? Obrigado aí, pessoal que tá acompanhando e que tá também falando. Ó, nosso amigo aqui, ô meu, cara, você colocou o telefone aí, o que que é isso? 339. Na live do Paparazzo Rubro Negro, tinha 4 mil likes e mil pessoas assistindo. Então, e você vê, é um canal de mais de 1 milhão. E se a gente falar do Felipe Neto, por exemplo, é um canal de 40 milhões. Para 20 mil pessoas assistindo. Então, assim, é algo bem esquisito, né? É algo bem esquisito. Se a gente passear agora pela Twitch, você vai ver vários canais aí com 50 mil, 40 mil, 30 mil, 20 mil, 5 mil. Não sei se agora, agora, nesse momento, mas é comum aqui, tá? O Léo Fontes falou que os canais fazendo propaganda da Black, batendo 300 mil pessoas. Opa, boa, cara. É isso que eu queria mostrar aqui, ó. Olha só. Olha só. 5,5 milhões de visualizações, um show da Black Friday Americanas. Bom, eu vou falar a minha frustração com as americanas. Eu tô montando o estúdio e eu fui lá, né? Tinha uma cadeira Gamer X lá, não vou citar o fabricante e tal. É pra não fazer propaganda de graça aí, que de graça, né? Ninguém faz nada de graça com a gente. Só que a cadeira lá, ela tava assim, papo de uns... 1.100 e poucos reais. Uma cadeira bem legal que a gente quer colocar lá no estúdio. A gente entrou na internet, a mesma cadeira por 800 reais. Só que lá a constava que tava com 30%. Então, sabe, cara? No Brasil é complicado. E aí, em cima do seu comentário, olha só. É isso aqui que virou o YouTube nos últimos dias. Insuportável, cara. Insuportável. E assim, pior que... Quem é o prejudicado? Ainda eu, que crio o conteúdo pro YouTube disparar a propaganda. Nós criamos o conteúdo pra eles poderem colocar a propaganda e ainda assim, o afetado somos nós. Então, é bem complicado. Uma galera me procurou aí da mídia alternativa do Palmeiras falando que... Pô, Fernando, tinha 50 pessoas na minha live. Outros 70, outros 200. Tinha gente que falou que a do Zé ontem tava com 90 pessoas. E depois terminou a live e tinha mais de 5 mil visualizações. Enfim, então, cada um tá sentindo de maneira, sei lá, exponencial. Cada um sentindo dentro da tua demanda, sabe? Então, o Leo Fontes falou que tem canais fazendo uma propaganda, batendo 300 mil. Enquanto muitos outros canais, que eu tenho certeza que tem mais público que eles em todas as lives, misteriosamente somem. Então, assim, é muito triste, né? Tipo, não tem como falar outra coisa. Nosso amigo falou, fala aí, Fê, só loguei aqui por causa de você, sigo há muito tempo, não tem como dar superchat, minha situação não tá muito boa. Então, não, aqui, por enquanto, a gente ainda não tem todas as questões desbloqueadas, mas muito em breve teremos, tá? Então, o jeito de me ajudar aqui, por enquanto, é me assistindo, interagindo junto comigo. É a melhor maneira. Não é querendo defender as americanas, Fernando, mas sexta, na Black, a bala fine tava R$1,99, 3 bis por 10. Mas aí dá, né, cara? Aí dá pra tirar preço, né? Até o Mercadinho da Esquina consegue fazer essa promoção aí que você citou também. Agora, promoções mais relevantes aí eu não vi. Entendeu? Eu também comprei uma caixinha... Olha quem tá aí, rapaziada. O brabo da Twitch aí, ó. O Gera hoje, um salve, Gera, tamo junto. Eu também comprei uma barrinha de proteína hoje bem barata. Paguei em três barrinhas R$10,00, que normalmente uma só é R$6,00. Mas será que R$6,00 também já é o valor justo? A gente pode discutir. Não sei se você tava zoando, mas até ficou engraçado o comercial da balinha fine aí e do bis, né? Que você falou. Tamo junto, cara. Ó, rapaziada, vamos lá. Pra você que chegou agora, eu só vou repetir de novo o vídeo do Felipe Neto, só pra vocês entenderem. Quem fez a pergunta foi o Paparazzo Ombro Negro, o Gabriel, tá? O Gabriel me enviou lá pelo WhatsApp. E aí eu coloquei numa ediçãozinha pra gente tentar entender misteriosamente o que acontece no YouTube. A transição que a gente vai fazer, tá? Pro próximo assunto, deixa eu até não me perder aqui, que hoje eu tô cansadaço. É a respeito do Mauro César, tá? Que eu quero falar um pouquinho. Foi curioso aí o que o Mauro César falou e que fez muito sentido. Eu tô soltando o Felipe Neto de novo, só pra quem tá chegando agora a entender o que eu tô falando. Na sequência a gente já vai pra Mauro César e Palmeiras, beleza? Vamos lá. Paparazzo Rubro Negro. Peraí que o Paparazzo Rubro Negro comentou alguma coisa aqui. Ei, Jesus. Peraí que veio muito comentário ao mesmo tempo, eu tô perdido. Felipe, tem um canal sobre futebol e o YouTube do nada parou de recomendar os vídeos na véspera da Black Friday. Minhas lives batem 20 a 40 mil online. Tudo isso, cara? E não está batendo nem 5K esses dias. Bug? Sei. Cara, não tá com... Tá com cara de ser problema de... Ou é problema de bug de contagem, ou seja... Por exemplo, tá aparecendo 22 mil pessoas simultâneas nessa live. Isso não existe. Não tem como. Tem 65 mil likes. Entendeu? Tá errado. Então, ou é problema de exibição, ou é problema de envio. O YouTube não está enviando pras pessoas que a live tá acontecendo. Eu acho que deve ser a junção das duas coisas. Acho que as duas coisas estão acontecendo ao mesmo tempo. Aproveita e já deixa seu like aí, pra gente ver o quanto esse número tá mentiroso. Curte aí a live. Curte. Vai. Curte. Se a gente conseguir fazer ter muito like, vai dar pra gente ter uma dimensão de quantas pessoas de fato estão assistindo. Ah, já subiu pra 72 mil likes. 72 mil likes. E essa dimensão aconteceu comigo também. Porque eu vi que teve muito mais like no pós-jogo e quase caiu em alta de novo a live. Então, caiu a última vez pro em alta, porque a gente ficou pedindo like pro pessoal mostrar que tava com problema, que tava com problema e aí acabou caindo pro em alta. Dessa vez não caiu pro em alta, mas teve muito like, foram 12 mil likes. E pra nossa média de view é muito alta, né? Obrigado, Jéssica. Obrigado, Jéssica. Tamo junto aí. E o Gé falou, mano, ô Gé, vem em casa. Eu quero te mostrar o estúdio, mano. Vem em casa. Você já me ajuda aqui. Cara, fui ver. É um universo de situações aqui que eu não entendo nada, velho. Eu sou muito velho pra tweet, cara. Eu tava vendo as configurações das transmissões aqui. Dá pra fazer muita coisa legal e que ainda não vai ter como fazer, porque eu tô me desapegando desse estúdio. É um processo até difícil pra mim, porque eu montei aqui esse ano pra poder, sei lá, mudar um pouquinho, criar de uma forma diferente os conteúdos. E eu pouco aproveitei desse estúdio, já tô indo pros outros dois. Espero que dê tudo certo. Hoje foi um dia bem intenso quanto a isso também. A gente vai liberar, sim, cara. Eu acredito que... Tamo junto aí, cara. Obrigado aí, viu, Adria? E o... Eu não sei se o tiozão vem hoje, viu, rapaziada? Porque o tiozão amanhã trabalha, então... Eu não sei o quanto corrido tá pra ele hoje lá. Hoje ele não consegue. Mandou um abraço aqui. Porque o tiozão trabalha cedo amanhã, rapaziada. Então, pra ele é bom de quinta e sexta. São os dias que ele tem mais tranquilo pra pegar essas lives da madrugada junto com a gente. Fernando, não teria como liberar mais opções? Aí eu vou ver com o Gé, tá? Tamo junto, ó. O Gé falou que vem aqui, ó. Tamo junto. A semana voou aí e o curso tá pronto. Entre hoje e amanhã. Rapaziada, você que tá aqui na live, o Gé Araújo, ele desenvolveu junto com um amigo aí, que a gente vai fazer um suspense pra tá falando pra vocês. Que é o C4, tá? Mas depois a gente fala sobre. Pra você pegar a elite no FIFA. Então, a gente desenvolveu um material bem legal. E a gente vai tá divulgando. Acho que o Gé vai falar no canal dele aí também. E aí, ó. Ele falou o seguinte aqui, ó. Pra quem... É bom que o Gé entende muito mais do que eu aqui. O Gé falou assim, ó. Rapaziada, não tem como liberar opção de qualidade por enquanto. Conforme mais lives vai fazendo, mais opções vai liberando. É, Gé. Falta quatro lives aí, se eu não me engano, pelo que eu vi. Preciso fazer mais quatro lives pra tá podendo liberar mais algumas coisas. E aí a gente vai ter tudo. Ter tudo é bom, hein. A gente vai ter as opções liberadas aí também. E aí, rapaziada, hoje foi um dia, meu, extremamente cansativo, assim. Fiquei o dia inteiro na rua, amanhã. Eu tô fazendo eu tudo sozinho. Ter tudo pode falar no Twitch? Ou não? Se não, já... Aí ferrou. Já é o primeiro banho que eu vou tomar. O Leozinho falou assim, Fernando, você vai começar a fazer lives aqui na Twitch? Não, vou fazer mais lá ainda. Só que aqui eu vou fazer um trabalho de... Até peço desculpa essa tremedeira aí, que hoje eu tô sem o meu tripé fixo, tá? É... Na verdade eu tô sem. O tripé tá aqui, ó. Mas eu perdi a caixinha. Aí eu não tô conseguindo encaixar. Pode, mas não tem palavras que não pode. Na dúvida, não fala nada que eu... Que ofensa, pô. Ô, Gê, eu quero ver quanto tempo eu vou durar aqui sem levar o banho. Eu quero ver. Não vai demorar muito. Fernando, faz simultâneo. O YouTube não gosta muito de simultâneo. A gente tem que entender que... Quando a gente linka aqui no simultâneo... Começa a dar tudo errado. Enfim, eu querer fazer no simultâneo... Até tem como fazer... Se eu abrir duas... Mas eu coordenando sozinho aqui é muito difícil pra fazer em duas ao mesmo tempo. Eu tenho como fazer em cinco ao mesmo tempo, se eu quiser. Mas eu não sei até onde é produtivo isso, tá? E aí é só antes da gente fazer uma... Uma transição. Um abraço pro Marcão. Já falei lá em redes sociais. Marcão acabou perdendo a mãe, então... Era muito apegado com a mãe, né? A mãe dele teve um papel muito importante no desenvolvimento da carreira do Marcos. E um abraço pro Marcos. Só de saber que é um dos ídolos aí, né? Da Sociedade Esportiva Palmeiras. É o segundo maior. Primeiro pra alguns. Não sei se ele postou alguma coisa. Porque eu fiquei o dia inteiro fora. Mas as páginas postaram. O Marcos começou a seguir a página aí na quarentena. Chegamos a conversar um pouquinho. Ele segue lá o canal. Isso é muito louco, assim, sabe? Saber que ele acompanha minimamente o nosso trabalho. É muito legal. E ele postou aqui um luto. Então, um abraço aí pro Marcos. Até faço das palavras do Alex aí as minhas. O Alex falou assim, ó. Muita luz, ídolo. Minhas condolências a você e a toda a sua família. O Felipe Melo postou. A Leila postou. Enfim. Então, assim, eu fiquei sabendo agora à noite. Foi quando eu peguei o celular pra dar uma olhadinha. O Marcos é foda. Eu admiro o Marcos dentro e fora de campo. Pensamentos dele fora de campo também alinham-se bastante com os meus. Enfim. Acho que o Marcos é um cara muito foda por tudo. Assim, não só pelo que ele foi jogando, tá? Mano, vou nessa. Encerrei há 20 minutos. Tamo junto. Consegui pegar o meu Elite. Boa, mano. Tamo junto. E eu consegui desistir do FIFA já. Nossa. O FIFA pra mim é muito difícil. Vocês são bons aí. Se eu jogar, eu pego o máximo aí. Se eu pegar a Ouro 2 aí, eu tô feliz. Nosso amigo aí, ó. Baleia CDs. Tá certo, mano? Muito top a Twitch. Dá pra mexer em outros aplicativos e ficar assistindo. Eu só baixei por sua causa. Tamo junto, mano. Eu só queria agradecer todo mundo que veio pra cá. Por exemplo, a Jéssica. Eu conheço lá do YouTube. Sei quem é. Tem alguns que estão ainda sem foto. Então, fica um pouquinho mais difícil de eu linkar assim quem é lá do YouTube aqui. Falando sobre as eleições do Palmeiras. Quem vai concorrer com a Leila? Eu ainda não sei sobre quem vai ser a oposição da Leila. O Peter King falou. Fernando, tu considera o Zé Roberto como ídolo? A minha conversa com o Marcão foi assim. Vou contar pra vocês. Na pandemia, era 4h30 da manhã um dia. E eu fiquei revoltadíssimo com uma das publicações do Marcos. E o quanto ele tava sendo atacado pelas pessoas. Por conta dessa publicação. E aí eu lembrei. Ele tem a publicação aqui. Vamos ver se a gente acha. Eu acho que ele jogou pro IGTV dele. Aí eu lembrei que ele tinha dado uma declaração há muito tempo atrás. Que ele sempre foi um sujeito preocupado com o que pensavam dele. Sabe? Muito preocupado. E aí eu publiquei na página. E ele me chamou no direct e falou. Tem como você me enviar esse vídeo? Eu falei. Pô, Marcão. Não dá pra enviar. Por aqui. Porque o vídeo é longo. A não ser que você me chame em algum WhatsApp genérico aí. Ele foi e me adicionou no WhatsApp dele mesmo. Pessoal dele. Então eu tenho o WhatsApp dele até hoje. Mas eu não fico enchendo o saco não. Eu não fico chamando ele nem lá do tipo. Ele já topou uma entrevista. Só que ele fala que quer esperar isso tudo passar. Que ele prefere que seja pessoalmente. Eu tô tentando achar o vídeo aqui. Mas é um vídeo que ele fala. Desde a época que ele jogava no Palmeiras. Ele era preocupado com essa situação política aí que acontece hoje no mundo. E ele fez a publicação desse vídeo. Eu só não sei exatamente onde que tá. Mas se vocês olharem lá na página dele. Eu tô tentando procurar. Porque ele publica muita coisa, né? Então é difícil achar a publicação específica. Mas ele publicou esse vídeo. E ele pediu esse vídeo. E aí a gente conversou um pouco. E ele meio que deu uma desabafada. O que que ele desabafou? Ele falou que é complicado. Porque ele tem a opinião dele. E a galera não entende. A galera não separa as coisas. E etc e tal. E ele fez um desabafo. E eu acabei desabafando também. Por conta dessa coisa da internet. E de lá pra cá eu tenho esse contato mínimo. Em algumas publicações da página ele comenta. Outras não. Às vezes eu marco ele em uma publicação ali. Às vezes ele republica uma coisa ou outra. Então assim. É muito foda isso. Porque é um cara que eu admiro demais. Está entre os caras que eu mais admiro. Como torcedor palmeirense. O primeiro é o Edmundo. Tem uma afinidade com o Edmundo. No sentido da pessoa do Edmundo. É uma coisa particular. Mas o Marcos está entre os três. Eu acho que é o segundo. Facilmente. Tem o Evair. Tem o Alex. Tem outros aí. Tem outros muitos. Aí a gente pode falar do Rivaldo. O próprio Ademir que eu não vi jogar. Mas que todo mundo ama o Ademir. Não tem como não gostar do Ademir. Entre outros. Então o Marcão. Força para ele aí. Tá. E quem sabe um dia a gente não vai fazer uma entrevista aí com o Marcos. Uma coisa mais leve. Mas quando o futebol estiver normal. Acho que vai ser o melhor momento para isso. Sabe Fernando. Mano. Eu queria saber o que aconteceu com o Henrique. Eu não entendi direito. Eu já explicamos várias vezes. Cara. Dá uma perguntada lá para o Henrique em redes sociais. Que ele te explica. Em resumo. Ele está trabalhando para uma assessoria de imprensa. E aí ele tem que focar no trabalho dele de assessoria de imprensa. Ele não pode ter vínculo com o canal direcionado. Entendeu? Basicamente foi isso. Eu tenho opinião política totalmente oposta do Marcos. Porém isso não afeta a história e o que ele fez pelo Palmeiras. E nunca vai apagar tudo o que ele fez dentro de campo. Também concordo. Por mais que eu tivesse aí uma opinião política contrária que não é o caso. Eu pensaria da forma que você está pensando. Porque não se mistura as coisas. Fernando. Por que não está podendo dar o Prime? Por que ainda não está com todas as... Eu não sou um parceiro ainda. Então isso desbloqueia conforme eu for fazendo as lives. Por enquanto ainda não tem como. Olha rapaziada. Aí eu separei esse trechinho da última live. Do último vídeo na verdade. Da live eu já mostrei. Que foi onde eu falo a respeito do Mauro César. Foi um vídeo que teve um envolvimento muito bom em termos de comentários. Aí daria até para a gente passear por alguns aqui. Mas eu vou focar no que o Mauro César disse. E do porquê que eu levei também. Essa declaração do Mauro. Boa noite Fernando. Você acha que a Crefisa vai sair do Palmeiras e o Nobre volta? Acho possível. Nesse momento. Nesse momento eu acho impossível. Tamo junto. O importante é que foi sinalizada. E essa live vai estar disponível no YouTube. Essa daqui. Mas a gente vai disponibilizar essa live aí. Para o pessoal que vai assistir amanhã de manhã. E a gente também vai fazer a live da noite. Então fica de olho. Lá na live da noite também. Beleza? Fernando. É possível acelerar os vídeos para assistir aqui? Eu não tenho certeza dessa informação. Não sei. O pessoal do chat acho que pode comentar melhor para você. Estou aprendendo ainda aqui. Não sei sobre tudo. Então pessoal. Vamos ver aí o que o Mauro César falou rapidinho. Para a gente contextualizar em cima. E o porquê que eu fiz esse vídeo. E porquê que eu devo estar fazendo outros vídeos como esse. Vamos lá. Se liga aí. Foi que o principal vírus do Palmeiras se livrou. Se liga aí. Agora tem um técnico. Essa que é a questão. O Palmeiras está ainda lidando com um surto. Com a infecção de profissionais do seu futebol. Mas a infecção principal já se livrou dela. Que era aquela infecção do time mal treinado. Essa é a mais braba. Essa aí é difícil, irmão. Essa aí é ruim de lidar. Porque não tem cura. Só cura quando chega um técnico de verdade. É o que está acontecendo. Isso é muito óbvio. Esses jogadores foram super questionados. A gente falou isso por isso aqui muitas vezes. Ah, os meios do Palmeiras não jogam. Nenhum meia vai jogar bem num time que não sabe utilizar a característica dos jogadores. Que não sabe explorar aquilo que eles têm a oferecer. Os capas estavam totalmente encostados. Você tem que saber como vai utilizar o jogador. O Rony, para justificar as mais atuações dele há algum tempo, em alguns meses. Um dos argumentos apresentados, por mais patético que isso possa parecer, foi que o nosso time não é reativo. Ele jogava num time reativo. Bom, rapaziada. Eu era um daqueles que tinha esperança do Luxemburgo dar um calabouco ao Mauro Zé. Bom, eu queria parar aqui do Luxemburgo, dar um calabouco ao Mauro César e explicar o porquê que eu trouxe esse vídeo. Eu estou com a Jéssica. Vou até colocar a Jéssica de novo aí. Olha o que ela falou. O Mauro César, o que ele disse foi coerente. Agora sim, o Palmeiras tem um técnico. Isso prova que, infelizmente, o tempo do Luxa passou. E talvez também, Jéssica, aí prova que, por mais que a gente discorde de uma pessoa, eu acho que é importante a gente enaltecer quando ela está correta. Quando o Luxemburgo fechou com o Palmeiras, eu fui um dos caras que acreditava que poderia dar certo. Falei, quem sabe ele não cala o Mauro César aqui no canal. Lembra que eu falei isso? Eu falei. E não aconteceu. O Mauro César estava certo. Então, pra mim, eu não vejo problema nenhum eu levar o lado correto da situação. E quando o Mauro César, ele fala que, pra ele, o que mais preocupa é ele falar que... Ele sempre... Dava pra perceber que ele nem sabia direito o que significava reativo. Era bizarro. De verdade. Ele não sabia alincar direito o que ele precisava explicar nas coletivas. E isso é bizarro. Tudo ele inventou. O futebol ele inventou lá nos anos 90. O sistema de jogo começou com ele. A planilha tática começou com ele. Tudo começou com ele, né? É engraçado isso. Tudo começou com o Luxemburgo. Tudo ele inventou. Então, isso me incomodou bastante na passagem do Luxemburgo. De certa forma, até uma arrogância por parte dele. Principalmente quando ele deu aquele recado do Manja. Que era pro Mauro César, mas era pra todos que estavam questionando o trabalho dele. Que, de fato, foi um trabalho fraco. Foi um trabalho fraco que rendeu um título, sim. Mas eu acho que se tivesse eu treinando o Tito Milgrau, o Eber Lima, ou qualquer outro aqui do chat, conseguiria ganhar do Corinthians da forma como o Luxemburgo ganhou. Aleatório. O Luxemburgo ganhou do Corinthians de maneira aleatória. Então, eu não vejo, mesmo eu não concordando com o Mauro César em algumas questões, isso faz com que a gente tenha algo positivo. Por quê? Porque estranho seria se eu concordasse com tudo. Mas o Mauro César, dentre as pessoas que analisam futebol aí na internet e TV, eu acho que ele mais acerta nas análises do que erra. Então, eu acredito que o Mauro César foi bem na declaração, mas ele foi melhor ainda em sustentar isso durante toda a passagem. Eu moro na Moca, mano, também. Tamo junto. Moro na Moca desde que eu nasci, velho. Sou aqui do bairro 30 anos já. Ele sustentou isso durante toda a passagem com fundamentos. E não foi com aleatoriedade, foi com fundamentos. Pessoal, o que tiver aí, me fala quantas pessoas tem, que hoje o meu contador tá bugado. E obrigado aí que a gente bateu quase 4 mil seguidores já, 3.900 da última vez que eu vi. Tamo junto, obrigado aí por estar junto com a gente, tá? As camisas antigas, mano, 372, tamo junto. As camisas antigas, cara, eu compro na Brechó Verde. Brechó Verde lá no Instagram. As antigonas mesmo, sabe? Tipo essa aqui, ó. Tá aqui em cima. O Willian tem espaço no time? Porque o Rony tá... Não, não tem espaço. No meu ponto de vista hoje, pelo que o Willian tá jogando, não tem espaço pra ser titular, não. Tá, cara? Ó, eu só queria mandar dois abraços aí rápido, galera. Pelo carinho também. Este amigo aqui que me mandou... Eu acho que isso aqui é um porta-latinha, né? Cerveja e tal. No meu caso, ó, ó pra que que vai servir, meu irmão. Obrigado, viu, pelo carinho. Foi o Donati que trouxe aqui em casa, ó. O nome é Thiago Artes do Thiago. Dá pra ver o WhatsApp dele aí? Se não dá, eu vou falar. 16-9961-1460. 16-9961-1460. Ó que bonito. Campeão Paulista. Parmeirão. E aqui, ó. Pra manter nas lives o meu energético gelado. Então, Thiagão, obrigado pelo carinho. E eu queria mandar um abraço também aqui, ó, pro PEP. Da Empório PEP. Certo? Que é lá da TV Alve Verde. Vamos ver o que que tem aqui. Ele me mandou... Milho Espanhol Mostarda e Mel. Isso aqui é viciante. Já comeram? Se não, comam. Melhor que salgadinho esse negócio. E isso daqui, cara, que é um outro vício que eu tenho. Pistache. Fresco, né, mano? Não só isso. Ele caprichou e mandou também, acredito que amendoim com aquelas paradinhas em volta. Castanha de caju caramelizada. Rapaz, isso aqui, ó. Na sexta-feira. Dá uma suadeira. Vocês não estão ligados. Amendoim, castanha de caju. Ixi, velho. Esse negócio é comigo mesmo. Então, ó. Um abraço pro Empório PEP. Um abraço pro Thiagão também. É pistache, cara. Eu gosto pra carinho. Eu sou viciado, cara. Em pistache. Eu sou viciado em pistache, castanha, amendoim, amêndoa. Eu gosto de todas essas paradas aí. Gosto mesmo. E a Empório PEP também, se você quiser dar uma moral e receber isso aí também, ó. Se você quiser melhorar tua dieta, seus, né? Seus pestíscos. O atos dos caras é 9, 32, 90, 26, 67. 9, 32, 90, 26, 67. Você pode dar o print aí, ó. E pra quem não sabe quem é o PEP, o PEP é um dos integrantes do TV Alve Verde. Beleza? Amigo do Felipe lá, amigo do Batata. Tamo junto. Obrigado aí. Amendoim é bom demais, sexta-feira aí, ó. Pra quê? Não caio nesses negócios de comprimidos azuis, não. Vai de amendoim. Amendoim faz quase que milagre. Antigamente se dependia das qualidades individuais dos jogadores e não precisava treinar o time literalmente. Por que os caras tinham muita habilidade? Muito boa pergunta. Você vê o Romário, né? Cara, Pato Naldo. Caramba, Pato Naldo. Mano, muito boa a... Não é nem uma pergunta, a colocação que você fez. Eu tenho pena desses caras que acham que estão acima do nível de entendimento. Eles acham, mas eles não estão. O futebol mudou porque os atletas se transformaram quase que em atletas, né? Eles eram jogadores de futebol e se transformaram em atletas de futebol. Ou seja, o espaço do campo reduziu. Se você não tiver domínio através do seu sistema de aproximação e amplitude, seu time não joga. Ou seu time joga na aleatoriedade. Aí no futebol brasileiro, o que acharam? A fórmula do 4-2-3-1, 4-3-3. É isso que eles sabem fazer. Se defender na 4-5-1, atacar na 4-2-3-1 ou na 4-3-3. E pior, ainda vem na coletiva querendo achar que é o melhor treinador do mundo. E não é, né? Não é. A verdade sobre o Luxemburgo, diferente daquilo que o Roberto Carlos falou, é que quando ele foi pro Real Madrid, deu pra perceber. Deu pra perceber. No futebol brasileiro, vamos lá. Qual foi o grande título do Luxemburgo, pós-Palmeiras, porque aí você vai falar da época do Bragantino, que ele venceu com um time fraco. Que realmente o trabalho dele foi algo notável. Pô, ele só pegou time foda. Ele treinou um bom Corinthians, ele treinou um bom Santos, ele treinou um Cruzeiro foda, ele treinou um Palmeiras foda. Ele pegou até um bom Fluminense, um bom Grêmio. Qual o time ruim que o Luxemburgo levou pra campeão? Depois do Palmeiras. Então assim, eu acho que ele tinha que ter baixado a bola há muito tempo. Há muito tempo eu acho que ele tinha que ter baixado a bola. Ele enganou muita gente, inclusive a mim. Coitada da Morena. Inclusive a mim, achando que ele realmente era um cara diferenciado, um cara que pudesse calar a boca da imprensa. Mas a verdade, a verdade é que a imprensa tinha razão. A boa parte dela, infelizmente. Infelizmente, tá? Assim como o Abel Braga também é mais um. É mais um que infelizmente, pra mim, o tempo dele no futebol já deu, tá? Eu já respondi sobre as camisas, irmão. Tamo junto. Respondi agora há pouco. O Marcos Brasil SP falou o seguinte. Fernando, como eu faço pra entregar uma lembrança pra você? Falo com o Donati? Mano, fala com o Donati e entrega aqui pra mim na Moca. Vai lá no estúdio em frente ao Alias. É só me procurar nas redes sociais. Sep Fernando O. Beleza? Obrigado aí pelo apoio, cara. Acima de tudo. Fernando, eu estava conversando com meu pai sobre técnicos de futebol. E ele tem 67 anos. Ele viu vários técnicos de futebol. E me disse que tanto o Vanderlei de Schoenburgo quanto o Abel Braga pararam no tempo com relação a estudos. Sim, cara. Porque, tipo, o futebol evoluiu demais, velho. Pra alguns, evoluiu. A gente pode até tratar como um processo de involução ao invés de evolução. Mas ele mudou. E se eles não acompanharam essa mudança, aí a culpa não é nossa, né? Botei minha fotinha agora, dá pra você... Agora sim, Thiago. Tamo junto. Minha namorada tá falando aqui que se ela jogasse futebol, seria a melhor jogadora do Palmeiras. Será, mano? Será que ela é melhor que o Davidson? Que o Borja? Não sei, hein, Thiago. Não sei, não, hein? Não sei, não. Esses caras são muito craques, mano. Fernando, acha que eu nunca vi o Palmeiras tão ruim quanto o do Lucha? Não, eu nunca vi. Não é que eu nunca vi. Já vi, né? Acho que a gente já viu times do Palmeiras piores. Mas, dos últimos anos, o do Lucha foi um dos mais sofridos de se assistir, com certeza. Vejo o Palmeiras... E, assim, o pior é que... Ah, o Luxemburgo ofensivo. Eu não vi ofensividade no Palmeiras em nenhum momento. Na passagem do Luxemburgo. Eu não consegui identificar a tal ofensividade no Luxemburgo. Vejo o Palmeiras com tudo pra ganhar as três competições, mas sinto falta de uma peça que defina lá na frente. Não tem alguém bom, livre no mercado? Hoje a gente... Ah, livre no mercado? Livre no mercado, você pode ir lá no Por Dentro do Jogo. A gente citou três. Livre no mercado... Mas tem mais, assim. Não é só esses. No final do ano, fica Alex Teixeira livre, Hulk livre também. Lá no Por Dentro do Jogo, a gente vai voltar a atualizar essa semana, mas ainda em alta no mercado, que talvez não seja nem tão alta. Assim, aponta Mário Balotelli, Mandzukit e Musa. Desses três aí, o Mandzukit e o Balotelli são os fazedores de gol, né? O Musa ainda tem um valor de mercado até que mais alto, mas também não é um fazedor de gol. Não é um centroavante, matador. Mas é um cara que tá livre no mercado. Então, opções pro Palmeiras hoje seriam as livres no mercado. E aí a gente tem no final do ano outros jogadores que vão... né? Eu já vi também. O que é que você já viu, cara? O Fernando, você notou que o Abel anda alfinetando a imprensa nas coletivas, dizendo que as perguntas não são... Falamos disso ontem, cara. Inclusive, recebemos uma pergunta igualzinha a sua ontem. Não sei nem se foi a sua também. E o Alberto Valentim, você acha que ele entrou numa classe de treinadores que dificilmente... Sim, sim, sim. Eu acho que o Odair Hellman tá conseguindo desempenhar melhor. O Thiago Nunes acabou pegando o Corinthians. E pra mim, ele acabou... Acabou não fazendo uma boa leitura de quem era o Corinthians que ele tava pegando. E não deu tão certo aqui quanto no Atlético. Mas eu acho que o Alberto Valentim acabou não conseguindo, cara. Não conseguindo se firmar. Ele tinha propostas bem definidas, mas assim como o próprio Diniz aí em algum momento, que não conseguia transformar as ideias que ele tem em jogo, eu acho que o Valentim acabou acontecendo a mesma coisa. O Leonardo falou... Fala, Fernando. Eu vi pra Twitch por conta do NOQD. Rapaz, tô tão animado que eu já comprei o manto. Tem que começar... Tem que comemorar com o atual. Tamo junto, Leonardo. Boa aí, velho. Tá todo mundo animado, né, cara, com o Palmeiras. Eu acho que agora deu todo um gás novo. E, pô, acaba um jogo e você não vê a hora de vir o outro. E a gente não tava assim. A real é que a gente não tava assim. Que isso, Fernando Pistache é comida de pássaro, né? Não, velho. Comida de pássaro é alpística. A Giovana... Eu ia falar o Giovani, desculpa, Giovana. O Abel está conseguindo usufruir o melhor de cada um dos jogadores. Coisa que com o Lucha apenas um ou outro se destacava aleatoriamente. Sim. Porque aí era muito mais do jogador do que propriamente algo estruturado pelo treinador. Quando a gente vê todo o elenco do Palmeiras subindo nível, não tem como falar que não tem um impacto do treinador, né? Então tem o impacto do treinador. Tamo junto. Invenção nada a ver. Eu sou o meu Alviverde. Então um abraço pro meu Alviverde aí, que está usando o Pato Ronaldo aí. Comunique. Fernando, você já comprou sua passagem pro Rio? Dia 30 de janeiro é nóis. Não precisa de passagem não, eu vou de carro pra lá. Se chegarmos lá, eu não vou comprar passagem não. Eu vou de carro lá e a gente vai fazer uma cobertura e... Vai ser muito louco. Ia ser no dia do meu aniversário, dia 23 de janeiro. Mas mudou. Mudou. Infelizmente mudou a data. Foi pro dia 30. Vamos ver se dia 30 a gente tá lá. Fernando, eu acredito que o Abel ter sucesso no Palmeiras e ganhar títulos esse ano ou só em 21. Você tem o receio de que o Abel tenha sucesso e saia igual o Jorge Jesus? A gente comentou já muito dessa pergunta. Talvez isso daí tenha sido explanado por algum comunicador, porque tem muita gente fazendo essa mesma pergunta. Sim, tem o risco. Sempre tem o risco. Mas eu acredito que hoje a gente tem um cebola sendo trabalhado, que aí o Palmeiras não pode perder esse cara. E ele pode ser perfeitamente lá na frente o substituto do Abel, tá bom? Eu tô com o nosso amigo aqui, cara. O Hidalgo. Ele falou que o melhor ainda está por vir. Dá pra notar que o Abel tá testando bastante coisa durante os jogos. Daqui a um tempo, o time já vai estar encaixado e com o elenco praticamente completo. Eu estou iludido, mas dá pra sonhar. Vamos junto, mano. Vamos junto. Se já tiver tudo normal aí na nossa vida, vai, a gente enfia uns 15 no Corolla ali, rapaz, e vamos ser felizes. Mas eu acho que não vai estar tudo normal até lá, não. Mas dá pra ir junto. Bota a máscara, né? Distanciamento. Dá pra ir junto. Fernando, você acha que o Palmeiras fez só escolhas erradas para técnico? Tirou só o Cuca de 2016? A escolha do Felipão foi uma escolha política. Eu gosto do Felipão. Já falei, falo direto. Mas a escolha foi uma escolha política, cara. Então, eu acho que... Por exemplo, lá atrás o Marcelo Oliveira era o que se tinha de novo e que parecia ser o melhor. Mas você lembra? Jogava só pro chutão, time. Enfim, tem mais perguntas engraçadas aqui pra gente colocar. inscrito seu desde o início. Já vi várias vezes que você quase acabou o canal. Fico muito orgulhoso e feliz de te acompanhar por todo esse tempo. Nunca fui de comentar, mas sempre presente. Um abraço aí. Tamo junto, cara. Um abraço pro nosso amigo Serafim, que tá aí desde o começo. Marcelo Oliveira, em 2015, era um dos melhores técnicos do Brasil. Sim. Mas depois não conseguiu fazer o time jogar, né? Vai dirigindo e coloca o mano na mala pra se proteger. Dá pra ir suave. Comentário do Herbert aí. Cara, dia 30. Vamos ver. Eu tenho uma sensação que a gente chega assim na final da Libertadores. Eu tenho uma certeza disso como torcedor. Tamo com poucas notícias, mas a gente também teve um vídeo que eu... Eu acho que eu vou reagir ele aqui. Que eu achei bem interessante a abordagem. Ele é um vídeo um pouco mais cansativo, mas não porque a análise é ruim, porque ela não é. A análise do Josa sempre é muito boa, tá? Olha o título aqui, ó. O título da live fala assim. Do vídeo, desculpa. Palmeiras deixa de ser refém de Dudu para se tornar uma equipe de autor. Josa Novales é um poeta do futebol, um excelente cara que eu admiro bastante e que em breve vai estar aí no Não Importa o que Digam, se tudo permitir que isso aconteça. Um abraço até para o Josa, que ele conversou comigo e ele falou que... Ele teve um probleminha, rapaziada. Eu não sei se eu posso falar aqui, mas é Brasil, né? O Josa acabou tendo um impacto ali na vida pessoal dele porque uns marginais aí acabaram roubando dois notebooks dele. Ele estava indo para a casa de um amigo e roubaram uma pasta que ele estava com os notebooks e isso atrapalhou ele bastante. Ele começou a gravar com outro celular. Então, mais do que nunca, dê uma moral para este homem aí que esse sim é um cara que entende de futebol. E vamos ver um trechinho do vídeo. Eu não vou ver tudo para você poder ir lá no canal do Josa dar essa moral para ele. Fala que veio aqui... Fala que veio aqui do canal, tá? Fala que você estava vendo aqui na Twix, né? Que isso aqui vai para o YouTube depois. O YouTube ficou fingidinho. Não pode falar os nomes das outras plataformas. Ele ficou... Não pode falar Twix. Não pode, não pode falar Twix. Não pode. Meu porra. Eu estava fazendo a live com o microfone longe o tempo inteiro e vocês nem me avisam. Aí eu fico muito triste. Vamos lá ver o que o Josa falou. Eu acho que eu devo estar até com o microfone errado aqui. Eu sou um amador mesmo. Não, está com o microfone certo aí. Vamos lá, Josa. Fala aí. Solta a voz. Olá, amigos e amigas. Sobretudo torcedores e torcedoras do Palmeiras. Bem, neste vídeo vamos falar um pouco sobre uma questão muito interessante que eu vejo que já notamos no Palmeiras que é a capacidade do técnico Abel Ferreira de transformar o Verdão sobretudo em uma equipe de futebol. Bom, quando eu falo equipe eu estou falando naturalmente de um time muito ajustado e que cada vez mais deixa de ser refém de uma ou outra de suas boas individualidades. porque no futebol moderno é muito importante ter o entendimento de que uma equipe tem de ser melhor do que os seus jogadores. Ela precisa superar, inclusive, a ausência dos seus melhores jogadores. E até porque no futebol moderno mesmo como esse craque, esse grande jogador está presente na equipe Ora, ele hoje sofre muito estudo no futebol moderno os grandes técnicos, os bons técnicos estudam demais os seus adversários não somente ele, mas também os seus auxiliares e quando estudam os seus adversários naturalmente que acham, percebem, descobrem, percebem, notam que os seus adversários às vezes têm um grande jogador Fazer uma pausa aqui A gente vai assistindo, tá? Duas coisas Você já percebeu que os treinadores que recusou o Palmeiras não vão nada bem nos seus Estados Clubs? Sim, a gente falou do Ramires, inclusive E o Gui perguntou assim Cara, o Lito do Aviões e Músicas tem sido o meu maior passatempo, cara Foi uma das maiores surpresas que eu tive no Flow lá De assistir o Flow, acompanho muito o Flow E descobri ele pelo Flow E, cara, eu não perco o vídeo Agora eu sei tudo Sobre arremetida de avião Sei, sobre o Boeing, sei lá o quê Brincadeira, não sei nada Mas, na verdade, assim O cara está me convencendo a perder o medo de avião Só pra você ter noção como o cara é bom Ah, e você me perguntou Provavelmente porque você está vendo aqui Tudo que eu assisto, né? Aqui, ó Tudo que eu assisto Space Today Aviões e Música Olha aí, ó Canal Não Importa o que digam O Vida Infinda, né? Que fala, sei lá Eu vi bastante vídeo desse cara Que também Olha, ó É o que eu assisto é que está aqui, ó É Flow, Flow, Flow É... Richard, eu assisto bastante Apesar de estar assistindo Aparecendo pouco TV Alve Verde Está aparecendo aí pra gente Olha o Xandão Preciso ver essa do Xandão Ainda não vi Enfim, isso aqui que está É basicamente A minha playlist de YouTube É o que está aparecendo aí Do lado direito pra vocês Não foge muito disso Está aparecendo da TV Palmeiras Um vídeo de 99 É basicamente o que eu assisto, cara Então assisto sim Recomendo até pra vocês aí O cara é tão bom no que faz Que ele inspira os outros, velho Tipo, ele é muito bom no que faz Tá ligado? Muito bom Muito bom mesmo Vamos lá E que esse atleta Precisa ter muita marcação Precisa ser bloqueado no jogo Cada vez mais Os técnicos vão encontrar Formas de bloquear As ações do grande jogador Que vai precisar o tempo inteiro Se superar Até nesse sentido É interessante porque o futebol Pode, inclusive Evoluir Cracks muito diferentes Podem surgir a partir daí Porque dificuldades Cada vez mais estão sendo colocadas Pra eles E essas dificuldades Passam muito pela capacidade Dos treinadores De estudar E perceber Toda a condição Todo o jogo Do grande jogador E aí nesse sentido Bloqueá-lo Das partidas Então é muito importante Que a equipe Se sobreponha As suas individualidades Ora Quando a gente pensa A gente pensa E leva Esse contexto De ideias Para o Palmeiras A gente percebe que Estamos falando De um Palmeiras Muito diferente Das temporadas Anteriores Anteriormente Palmeiras Era refém Do Dudu Aqui eu vou dar o ponto Pra você assistir o vídeo Josa Novales No YouTube Um abraço pro Josa Vamos lá Não tá aqui no Não importa o que digam Mas é como se tivesse Vamos lá Josa Eu concordo com você Eu concordo com você E por que eu estou Trazendo você pra cá Não é só porque eu concordo Porque você é um cara Verdadeiro Você já falava isso Eu falava Que eu não acreditava Que o Palmeiras Podia jogar de maneira Coletiva Errei Você não Você acertou E falou o tempo inteiro Enquanto o Luxemburgo Estava aqui Que o Palmeiras Poderia jogar De maneira coletiva E não vinha jogando E falava Que o Palmeiras Tinha um dos melhores Elencos do Brasil Quando tava todo mundo Batendo no elenco Ou seja Você e o Versute Falavam que o problema Era o Luxemburgo O Versute chegou a torcer Contra o Palmeiras Pro Luxemburgo cair Pra ver se o Palmeiras E ele foi muito criticado Eu não sei o time De coração do Josa De verdade mesmo Não é aquela coisa De jornalista Até porque eu não sou Eu não sei se ele torce Pro Palmeiras Eu não sei Ele fala de todos os times Tá pessoal Quem for pra lá Vá com essa Essa experiência De que você vai Vai ver tudo Que é análise Não só do Palmeiras Mas quando ele fala Do Palmeiras Ele me passa a impressão Que ele fala Com uma grande propriedade Então um abraço pro Josa E assim O futebol O barato do futebol É isso Por isso que é insuportável Você falar de futebol Sozinho Se eu ficar falando Aqui sozinho Não tem ninguém Aqui clipando ainda Porque o NIOQD Tem dificuldade De clipar aqui Mas em breve Vai ter É isso Então assim Eu não conseguiria Falar mais de futebol Sozinho Porque você vê Eu erro Eu não sou Deus da sabedoria Nem quero ser Não sou Nem quero ser Eu muito mais Aprendo do que ensino Aprendo com chat Aprendo com outros Comunicadores Me permito Gastar o meu tempo Com pessoas Que agregam valor Cara, eu aprendi isso Com uns 28 anos Eu tô com 30 A partir do momento Que eu comecei A perder tempo Com quem agrega Cara, a minha vida Só melhorou A minha vida Só melhorou Já assistiu Comédia Selvagem? Não, Gui Ainda não O que eu tô assistindo Falando em Selvagem Eu assisto muito o Richard E ele tá montando Uma mansão De uma parada Voltada pros animais Muito louca Não sei de onde Ele tirou a referência Se foi da mansão Maromba Não sei de onde Vem a ideia Mas eu achei a ideia Dele muito boa Então assim Se permita Galera Você pega assim O canal Ah, 20 mil views 2 mil likes Ah, 16 mil inscritos Não, melhor que muito Canal de 100 mil 200 mil 500 mil 1 milhão Que tem aí pelo YouTube Até porque Todos os canais Que hoje tem 500 mil 500 mil 1 milhão 200 mil Tiveram 16 mil um dia O Josa Eu acredito que Chutar aí em 2021 No final No final tem 100 mil No mínimo É um cara que vai crescer muito E que entende de futebol Inclusive Ele teve um papel Muito importante Trabalhando com futebol Porque ele trabalha Literalmente com futebol Também Eu acredito que ele tem Outras ocupações Com a Atalanta Quando ele vem aqui Para o não importa o que diga A gente conversa com ele Vocês vão entender melhor Beleza? Então Josa Eu concordo E falando especificamente Do Dudu É muito boa a sua análise Porque assim Vocês já pararam Para pensar O quão louco pode ser O Palmeiras campeão Sem o Dudu E quem sabe Da Libertadores Eu via um probleminha Isso aí Eu tenho uma concordância Com o Josa E a gente comenta Na mesma linha Eu falava na época do Dudu Que só o Dudu Como protagonista Não era bom para o Palmeiras Porque o futebol Evoluiu como equipe Quando a gente usava O Flamengo do ano passado Não era o Flamengo do Gabigol Era o Flamengo do Gabigol Do Rascaeta Do Everton Ribeiro Do Bruno Henrique Dos dois laterais Do Felipe Luiz E do Rafinha Do Gerson Era um conjunto Se fosse só o do Gabigol O Gabigol teria feito O Santos jogar Se fosse só o do Gabigol E do Bruno Henrique Por que o Santos Do Gabigol E do Bruno Henrique Não era um time foda Como foi o Flamengo Do ano passado Porque o futebol Ele é conjunto Ele é aspecto coletivo Você achar que um indivíduo Um indivíduo vai trazer Libertadores Quando foi que um time Ganhou a Libertadores Por conta de um indivíduo? Quando foi que um time Ganhou a Champions Por conta de um indivíduo? Você pega o Chelsea Por exemplo Que quando ganhou A Champions E foi jogar Contra o Corinthians Foi um indivíduo? Não Foi um conjunto Se defendendo pra caramba Pra eliminar aquele Barcelona Não foi um indivíduo Então nunca é um indivíduo Pessoal vai falar De alguns nomes Por exemplo Eu já imaginava O Drogba carregou Mas ele não carrega sozinho O Drogba sozinho Não vai fazer acontecer Como o Dudu Quando passou aqui Nenhum título do Palmeiras O Dudu carregou sozinho Ele teve um papel fundamental Na Copa do Brasil E teve um papel Muito importante Nos brasileiros Mas não fazia as coisas sozinho Tanto é que Onde que mora o problema? Não é o fato dele Não fazer as coisas sozinho É o fato do time Centralizar muito Na época jogada em cima dele E quando ele não funcionava Nós falávamos O Dudu só joga seis meses O Dudu só joga seis meses E aí virava-se um problema Criava-se um problema Pro Palmeiras Porque o nosso referencial Acabava jogando pouco tempo Eu vou colocar mais um trechinho Só pra eu poder pegar O meu Ejernético Pra colocar aqui No meu Tampico Eu vou apelidar isso aqui Tiago De Tampico Isso aqui é o famoso Tampico Eu vou colocar Um energético no meu Tampico Eu vou colocar mais uns Quarenta segundos aí Só pra eu pegar lá E vamos ver o que ele falou Beleza? Compartilhando aí com vocês Novamente Vamos lá Tem ele Comer essas dificuldades Pra jogar Quando ele sai da equipe A equipe Fica realmente muito refém Ela Tem muitos problemas Apresenta dificuldades Pra superar Esses problemas Por quê? Porque a equipe Estava muito ancorada Nas boas atuações Desse jogador Não há nenhum problema Em existir Um bom jogador na equipe Um jogador que faça a diferença Mas como eu disse Cada vez mais Ele vai ser bloqueado Muitas vezes Ele não vai poder jogar Porém Por outro lado Quando a equipe Apresenta um nível de ajustes Muito relevante Isto facilita Inclusive O trabalho Deste jogador Que faz a diferença Ele passa a ser A cereja do bolo Passa realmente A fazer Algo de muito Melhor De muito mais Relevante Pra equipe Do que Se a equipe Estiver complicada Se a equipe Estiver muito ruim E a bola Dificilmente chegar Pra esse jogador Isso vai obrigá-lo Por exemplo A buscar muito jogo Se ele busca muito jogo Ele vai trabalhar Evidentemente De uma forma Muito mais limitada Quando chegar No entorno Da grande área Pra arrematar Tentar fazer o gol Por quê? Porque já Já executou Muito trabalho Na tentativa De buscar a bola E fazer aquilo Que a equipe Não está fazendo Pra ele Então Às vezes dá certo Às vezes não A questão é que O elenco Precisa ser muito Bem trabalhado Pelo seu técnico Então meu amigo Mas aí é 82 Aí acontecia Essas coisas Em 2002 A seleção brasileira Ganhou a Copa do Mundo Com o Ronaldo Fenômeno Com o Rivaldo Mas não vai ganhar Mais com dois jogadores Com performance alta 82 86 90 94 98 2002 2006 Até 2006 O futebol Acontecia assim Se você pegar O aspecto físico Do futebol Qualquer bom Profissional De educação física É Não Ah 82 Em Itália Não sim Mas eu estou lendo O que o nosso amigo Colocou aqui 82 86 90 94 98 Ainda tinha O aspecto Individual O aspecto Individual Ele ficava Muitas vezes Acima do aspecto Coletivo Não que não Funcionava o coletivo Claro que funcionava Claro que funcionava A gente trouxe aí Na pausa do futebol Logo lá no comecinho Séries e filmes Que abordavam A importância Do papel tático A evolução Tática do futebol Só que hoje Não dá mais Para você ficar Em cima de uma figura Ou seja Não tem Por exemplo Se discute Hoje Será que não era uma boa Já que o Abel Está recuperando Tanta gente Será que de repente Pensar num Borja De volta Ou pensar Numa volta Do Dudu Não seria Muito bom Para o Palmeiras Eu acredito Eu acredito Que eu estou Cujosa Claro que seria Porque se eles Conseguiam Aí eu falo Mais do Dudu Do que o Borja Ter uma performance Sem o coletivo Funcionando Me parece Um pouco Razoável Pensar Que com o coletivo Funcionando Eles vão ter O melhor Ou seja Eu sempre falei Na época do Dudu Se a gente tivesse O Dudu De um lado E um ótimo Pelo outro lado Aí no caso Em alguns momentos A gente teve isso Com o Keno O time passa A ter uma performance Melhor Lembra que a gente Falava muito disso Então Eu estou muito Cujosa O Palmeiras Deixa de ser Refém do Dudu Para se tornar Uma equipe de autor Ou seja Ele deixa de ser Refém de um jogador E agora A gente tem um treinador Que passa a trabalhar A forma coletiva De maneira Como Como essencial Ainda A gente não está Jogando o que pode jogar Já melhorou muito Mas ainda tem pontos A melhorar Então assim Eu concordo Eu concordo Com o Josa Que O Abel está trabalhando Melhor do que Muitos últimos treinadores Que passaram aí Muitos treinadores E os últimos A forma Coletiva Eu detesto esse papo De que ganhou sozinho É 11 contra 11 Se não tiver Outros 10 O cara não ganha Não importa O quão decisivo ele foi Tem que parar com essa Esportes coletivos Não se ganha sozinho E o futebol Nos últimos anos Principalmente Principalmente Aí eu não sei Tem que ver O que aconteceu Mas faz tempo Que eu não falo com os caras Depois eu vou perguntar Depois eu vou perguntar O que houve Mas é brechó verde No Instagram mesmo Vou começar a dizer Bem da nossa equipa Nós não ganhamos um Ouçam bem Disciplina Trabalho duro E vosso talento Viu essas palavras Do Abel Nos bastidores Não Como eu disse pra vocês Hoje Eu ainda não assisti Mesmo sendo Os bastidores de sábado Até dia 10 De dezembro Eu vou estar Com muito pouco tempo livre E esse pouco tempo livre Eu tenho que fazer a live Eu tenho que fazer a live Então Depois eu coloco Os bastidores Vou pôr agora Os bastidores Pra gente ver um pouco Mas sempre lembrando A gente põe um pouquinho Assista inteiro Nos canais Por exemplo Josa, gostou? Assiste lá TV Palmeiras Assiste na TV Palmeiras Mas a gente vai colocar Um pouquinho aqui Pra ver Se a gente pega Esse momento Do Abel Bastidores O bastidores saiu Há 7 horas Impossível assistir Eu tava Totalmente Ocupado Não tinha como Mas eu tenho assistido Eu tenho assistido Cara, em definitivo Só lá pro Natal Porque as coisas Demoram pra chegar Uma coisa chega No dia 10 Outra chega No dia 30 Outra chega Enfim Sabe Fernando Descubriu que a B Que tava 5 pontos O que? Não entendi Então vamos Direto pro fim Vamos direto pro fim Já achei aqui Vamos direto pro fim Deixa eu só colocar O som Eu não posso falar Cara Por incrível que pareça Apesar de usar Não acompanho NBA Assim como acompanho Futebol Não Não sei Vamos lá Eu vou ir parando Você tá vendo a importância Se é que eu entendi direito Vão começar a falar Do nosso time Mas nós não ganhamos Um Carvalho Isso é fato Olha a importância Que tem o entendimento Dele de bastidor E de fato Já está se falando Do crescimento Do Palmeiras Mas a gente não ganhou nada Ganhar jogo É Pra um time Pra um time do tamanho Do Palmeiras É básico Então ou seja A gente não ganhou Ainda nada Deixa eu só mudar Esse fundo aqui Que eu tô com o fundo do Atlético Ainda Falha minha Boa Vamos lá Vamos continuar vendo Eu só vim para aqui Porque alguma coisa Que eu falava antes Se não eu não estava aqui Lembrei sempre disso Três palavras mágicas Ouçam bem Disciplina Trabalho duro E o vosso talento Disciplina Trabalho duro E o vosso talento Depois é dar consistência A isso Que é o mais difícil É ser consistente Vou voltar a repetir Disciplina Trabalho duro E o vosso talento De forma consistente Parabéns pelo jogo E obrigado Vem lá Vem lá Vem lá Vem lá Cara E Assim Vocês vão achar que eu tô Bom Eu acho que quem tá aqui Desde o começo Fala por mim né Veja só Um canal de Vou sair do Palmeiras agora Vou puxar pra mim E vou jogar pra vocês É a ideia da live Um canal de 189 mil Que passou por um monte De problema E tudo mais Crio outro Em menos de um ano Vou pra 40 mil Se eu não me engano Quantos mil tem lá? 40 e alguma coisa Quantos mil tem o NLQD? Não sei 43 mil Ó Esse ponto que o Abel tocou Vai muito além de futebol Eu queria voltar de novo Mas não precisa Vocês já entenderam Você não ganha nada 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 Na vida Sendo bom Uma vez O que eu mais vejo Das pessoas Isso é com jogador também Aí eu quero ter um canal Do Youtube Da Twitch E tal Tá bom Nada tá te impedindo De você ter o canal Ah mas Pra mim não dá Fernando Porque eu não tenho Uma boa câmera Eu também não tinha Ah pra mim não dá Fernando Porque Sabe Eu tô passando por Problemas difíceis em casa Eu também estava passando Ah mas eu quero Emagrecer Mas putz Não tô tendo tempo Pra ir pra academia Não dá tempo de correr Não dá tempo de andar Não dá tempo de comer direito Não dá tempo de trocar Coisas ruins Por coisas boas Ou seja A grande maioria das pessoas Elas querem ter as coisas Na hora Naquele momento E elas esquecem Que tem que ter uma coisa Chamada disciplina E frequência É você manter a frequência Porque se você não manter Outro vai manter Você vai ter fracasso E o outro vai ter sucesso Então você não quer estar aqui Não está É o que eu falo pra mim mesmo Às vezes eu tô fazendo isso aqui Tá servindo pra mim Por quê? Porque eu já tô cansado pra caralho Eu limpei uma casa inteira Pintei parede Corri pra lá Corri pra cá Vocês A maioria aqui também Trabalharam semana toda E sei lá Tiveram momentos aí De trampo A semana inteira Eu podia estar dormindo aqui Mas eu quero estar aqui Com consciência O mesmo é o jogador A partir do momento Que o cara entra no campo É esquecer o Tik Tok É esquecer o Tik Tok É esquecer as redes sociais É esquecer a mina Que ele tá querendo pegar É um bem maior O cara ali é um privilegiado De estar ali Pra correr por nós Nós queríamos estar ali No lugar deles A maioria A maioria A maioria Não todos Mas a maioria Então é foco É 100% foco É você ter Dois, três meses de foco É igual pra gente agora O que que nos separa da Libertadores? Míseros jogos Nem sei quantos Quantos Dá quantos jogos aí Um Dois Três Quatro Cinco Sete jogos É isso? Acho que é isso, né? Míseros sete jogos, cara Seis jogos E da Copa do Brasil? Três Três jogos Quando você passa a pensar assim Tudo fica mais fácil Pra alcançar, tá ligado? Tudo fica mais fácil Pra alcançar E esse cara Ele tem essa É diferente de você ver Qualquer Zé Mané Falar isso Ele fala com propriedade Ele não tá falando Da boca pra fora Ele tá falando Porque ele tem isso Como filosofia de vida E quando você tem isso Como verdade Você passa isso adiante Com mais Suavidade Com mais tranquilidade Com mais naturalidade Eu 100% concordo Isso aqui 100% Então A única pessoa Que impede muitas coisas O maior adversário Muitas vezes É nós mesmo Quem impõe limites Somos nós Eu vou colocar aqui O final de um clipe Que fala um pouco disso Quem quiser acompanha Quem quiser acompanha esse clipe Chama Além das muralhas Esse clipe Ele teve um papel Muito foda Assim pra mim E eu quero que vocês Escutam Escutem o finalzinho Dele aqui Só o finalzinho Tá Vê se vocês conseguem escutar Porque eu não sei Se eu consigo pôr em tela Porque Eu não sei se dá problema Me responda Dá problema? Dá problema? Colocar clipe Aí dá, né? Dá problema, né? Provavelmente Vamos só escutar Então Não dá problema? Dá problema? Não? Se der problema Está começando aqui Não tem problema não Vamos colocar Eu vou adaptar um pouco a frase Para o Palmeiras É impossível Ganhar as três competições Por que é impossível? Porque aos olhos da pessoa É impossível Agora Quando você vai lá e faz Aquilo já não é mais impossível Então é isso, velho Isso separa o cara Que quer vencer Do cara que quer esperar Que vai acontecer sozinho Entendeu? É basicamente isso Então Aproveite, velho Tipo A gente está vivendo um momento Com um cara Que Cara É que é foda Você falar assim Por exemplo De Do Abel Parece que tipo Ah, mas é porque é a modinha Porque é o português Não, não Não é Não é É porque eu percebo Uma verdade Tem uma verdade Por trás do cara Isso não quer dizer Que ele vai ser campeão Eu vi muitos caras bons Não serem campeão na vida Muitos Muitos Mas o que faz o cara Ser campeão de verdade Não é ele pegar o troféu No final do ano No final da temporada No final do campeonato É ele ter tentado de verdade É ele olhar no espelho E falar Eu fui no meu limite Eu fui até aonde eu pude Eu fui além do que eu pude Eu fui na hora que eu queria E na hora que eu não queria Então O Lucas Lima está jogando bem Está jogando bem Mas tem que continuar jogando bem O Veigas está jogando bem Tem que continuar jogando bem Jogar bem Jogar bem uma vez Para um atleta Do tamanho do Palmeiras É uma coisa Jogar bem durante toda uma temporada É outra coisa Essa é a filosofia Do nosso treinador Abel Ferreira Que se encaixa muito Com o que eu acredito Para a vida Eu nasci pobre Fudido Mas não vou ficar pobre Fudido Para essa vida É isso É até o Mais ou menos Como a gente vem para o mundo Pelado Mas uma hora A gente vai arrumar uma roupa Não é verdade Puta Eu não tenho uma bike Para andar Andar a pé Eu não tenho uma perna Para andar Olha os caras aqui Dando um jeito Nesse clipe É velho Então pesquisa aí Vocês vão ver O que eu estou falando Além das muralhas Se você acha Que a sua vida Ela está difícil Pensa só uma coisa Sempre vai ter Alguém pior que você Sempre 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 Então a respeito Do Palmeiras Eu não sei Que bruxaria Que ele fez Eu sei que os caras Passaram a acreditar Eles passaram A acreditar Neles mesmo Sei lá E aí Eu tenho que fazer O que aqui Agradecer Pelo momento A gente vinha Arruendo o osso Com um time Nojento Que aparentava ser Um time de derrotado E de repente Esses caras Estão correndo Pela gente E o que eu tenho Que fazer agora Agradecer os caras E falar Não para não Velho Vamos Vamos mano Vamos fazer O que uma torcida Tem que fazer Que é apoiar o time Temos que criticar também Mas nesse momento Vamos manter Essa parada Lá em cima Vamos energizar Para o negócio Ficar lá em cima Se vir uma derrota Não vamos botar Tudo a perder Vamos continuar Enquanto houver jogo Como foi na Copa do Brasil 2015 É isso mano É isso Me parece isso também Que o nosso amigo Falou aqui O que faltava Era Método E motivação Para mim é isso Com o Luxemburgo Ele achava Que ele estava Dando motivação Mas motivação Por motivação Eu posso lá Fazer isso O que eu estou fazendo Aqui Tentar falar O que me motiva Não é assim Método de motivação É isso Você toca no ponto certo Fernando Eu sou advogado E tenho pavor Do que eu faço Logo Extremamente infeliz Meu maior sonho Era ser professor de história O único que impede De fazer a troca E ser feliz Sou eu E é isso cara Mas talvez Em algum momento Você vai fazer Essa troca Involuntariamente Involuntariamente Estou falando errado Eu tenho que parar Com o energético O energético está igual Cachaça Toma o energético Começa a falar Tudo embaralhado É que eu fico Muito acelerado Vamos lá Tem uma parada Chamada Instinto de sobrevivência Certo? As portas vão se fechando As portas vão se fechando As portas vão se fechando E você vai agarrar Advocacia Tá ligado? Você vai agarrar o direito Mas é o direito É o direito Que vai me dar o sustento Mas em algum momento Da vida Você vai poder escolher Professor de história Por exemplo Hoje até estava conversando Sobre isso Eu amo fazer o que eu faço Eu faço a porra com sono Todo fodido Porque eu gosto De fazer isso aqui Eu amo fazer isso aqui Eu amo estar em contato Com as pessoas Eu não faço somente Pela monetização Tanto é que Essa live aqui Eu estou fazendo Nada Não vai entrar nada Dinheiro pra mim Entende? Não é só pela monetização Mas existem pessoas Que optam por um cargo Mas isso não pode estar Dentro do jogador de futebol Isso pode estar com você Cara que é advogado Pode estar comigo Que hoje sou um youtuber Empresário Pode estar com o cara aqui Que é auxiliar administrativo Mas o jogador de futebol É um privilegiado O jogador que está Jogando no Palmeiras No Flamengo No Corinthians No São Paulo No San É um privilegiado Esse cara tem que correr E ele tem que ir no limite dele Quando esse cara Não está fazendo isso Alguém tem que colocar Esse cara pra fazer Porque ele é um privilegiado Acreditem Então o Abel Ferreira Ele tem isso Como filosofia de vida E me parece Que Os jogadores Compraram a ideia do cara Fernando Só lembrar dos vídeos Dos batidores do Palmeiras Onde o Lucha Dava palestra E os jogadores Estavam com cara de paisagem Sim Isso está tudo Documentado na TV Palmeiras E você está correto O sonho do nosso amigo aqui É conhecer o Dudu É uma inspiração pra mim Eu estou pensando Em desistir de conhecer ele Não cara Não desista Não é algo Tão impossível De acontecer não Não desista O nosso amigo Armandon As palavras do Abel Ferreira São sempre muito boas Então pessoal E você que está vendo aí No dia seguinte Porque essa live Está disponível no YouTube Deixa aquele like Compartilha a live Se você gostou Verifica a inscrição No canal Porque esse trecho aí Está lá no YouTube Compartilha Curte Verifica a inscrição Pessoal Falei 40 minutos Fiquei muito mais Fiquei 1 hora e 11 Queria agradecer Cada um de vocês A gente está agora No momento aqui Vamos lá Deixa eu procurar Eu mesmo aqui Estamos neste momento Meus amigos Vamos ver aqui Olha eu aqui Estamos neste momento Com Quantos Quantos inscritos A gente está Nossa Eu não consigo nem ver Eu sou muito ruim Nisso aqui Me ensinem Pelo amor de Deus A mexer nisso Online Estou online Estou online Estou online Nossa eu não sei mexer Na parada Quantos inscritos A gente 4.023 Aqui 4.023 Obrigado Todos vocês Que chegaram aqui Eu não vou desistir Eu vou continuar Daqui a pouco Eu crio O YouTube Do Insta Verde A gente vai fazer O negócio acontecer Agradecer Mais de Deve ter tido Um picuzinho Mais de 400 pessoas A você que vai assistir No dia de amanhã Vão pra cima Acredita aí No projeto nosso Me conta aqui embaixo Que eu posso melhorar Beleza Que o foco é Estar melhorando E desculpa o desabafo Assim Às vezes eu externo Coisas que é pra mim mesmo Sabe Às vezes eu também Me questiono Se o que eu estou fazendo É algo positivo Sabe Pra mim E pros outros Então às vezes Eu falo coisas aqui Que é pros caras Às vezes Às vezes é pra mim também Um salve pra Joinville E por enquanto Quem tá falando do Prime Não tá podendo ainda Só daqui Algumas 3, 4 lives Que é onde A gente vai desbloquear Todas as funções Aí tá Muito obrigado Quem colou aí Nesse domingo De madrugada Tá Desejo aí Não esquece De vir aqui à noite Não importa o que digo Live 9 e 45 da noite Cola aqui amanhã Beleza Hoje né Hoje 9 e 45 da noite E terminando aí Com salve pra Londres Um abraço pro Seraphim também Tamo junto Excelente semana pra todos nós E evolução Sempre Beleza Um abraço pra vocês Rapaziada Com esse fundinho aí Do Do Allianz Parque A gente vai terminando mais Uma transmissão ao vivo Obrigado a todos vocês Tamo junto Até a próxima Rapaziada E Valeu